Me que é pessoal, bem vindos a mais um top 5 de pokémon de canto aqui no canal Hoje vamos fazer o meu top 5 pokémons de tipo água, ok? Hoje vamos falar só de pokémons tipo água, cuja origem é da região de canto Ok pessoal, então vamos começar diretamente já aqui com o nosso número 5 sem perder mais tempo Que é o Vaporeon, sim, o Vaporeon está no número 5 porque eu gosto das evolutions E os evolutions são todos brutais em geral e o Vaporeon por acaso é muito bom mesmo Como um pokémon tipo de água da região de canto Já que tem umas estatísticas bastante boas para ser até um bom tanque e ter uma vida incrível, ok? 130 de base é brutal E tem umas boas habilidades com o Water Absorber, o qual faz com que ele consiga absorver ataques de água E o Hydration, o qual também é muito bom para equipas de chuva e muito mais utilidades como tanque Então é muito bom mesmo e, epá, é muito fácil de ter porque basta teres um evie e usares uma Water Stone nele E praticamente tens o Vaporeon e é muito bom, sinceramente Evolution definitivamente merecia estar aqui no número 5, pelo menos porque tenho outras preferências O Vaporeon não é das evolutions mais favoritas minhas mas definitivamente merece o top 5 nesta lista Passamos ao número 4, pessoal, o qual o meu é Polyrath Sim, eu gosto do Polyrath, não sei se calhar é porque tem um desenho interessante, diferente Sempre o achei bastante curioso e sempre gostei até do Polywag e o Polywirl também Gosto bastante do que é a linha evolutiva completa E Polyrath é Água Luta, o qual eu achava bastante interessante E sinceramente eu acho que ele é bom Mas ao mesmo tempo o ter as estatísticas tão equilibradas, tão bem espalhadas em si É o que faz com que ele possa não ser também um destaque Então basicamente vocês têm que criar uma equipa para que ele funcione Como por exemplo se ele tiver Swift Swim Depois então vocês põem ele na chuva e aí ele vai ter a velocidade no dobro O qual pode fazer dele um monstro completamente já que ele tem um bom ataque Tem uma boa defesa, a vida também está boa e também tem boa defesa especial Então ele pode ser no geral várias coisas mas é um pouquinho complicado se calhar de se usar Mas definitivamente eu acho que é muito versátil Pode ser bastante criativo com ele já que ele tem 3 habilidades diferentes e tudo E eu acho que isso é muito bom dele e eu gosto muito mais do design dele que do Vaporeon Então eu acho que foi isso principalmente que fez com que ele para mim ficasse acima do Vaporeon E eu achá-lo sempre mais interessante desde que eu era pequeno Então número 4 é o Polygraph Depois vamos para o número 3 que vai ser o Cloyster Adoro o Cloyster Eu acho que o design dele é brutal Quando eu era pequeno ele parecia-me um Ghastly Então eu até ficava meio confuso porque eu pensava que ele era tipo uma evolução do Ghastly O qual me apanhou de surpresa quando descobri que afinal não era a evolução do Ghastly Mas a cara dele ali no meio é literalmente um Ghastly Então eu acho bastante interessante Já para não falar que Epá, quando comecei a usar isto mais competitivamente Epá, sinceramente Skill Link com Weakness Policy Epá, esquece É muito monstro Isto é destrutivo mesmo Pode ser muito bom E... Epá, o Ghastly tem uma defesa que não se vê em muitos Pokémons Definitivamente é uma defesa altíssima A vida dele é baixa Mas a defesa dele é mesmo sólido Tipo, qualquer ataque físico ele vai aguentar Com toda a certeza Tem um ataque bastante alto A velocidade não está má A pena é o lado especial dele Que pronto, se é mais fraquinho então É o que faz com que vocês tenham que ter cuidado com o lado especial dele Caso vocês apanhem com um Thunderbolt ou uma coisa assim Pois é muito provável que ele Apanhe logo o One Shot É a forma mais rápida de eliminar um Cluster A usar um ataque especial Mas A parte disso Eu acho ele brutal É muito bom Faz sweeps e é monstro E eu gosto bastante do design dele também E é Water Ice Prontos Também acho um tipo também muito bom de se usar Water Ice E tem 3 habilidades até ok Prontos Talvez o Shell Armor não seja do melhor Mas Skill Link é muito bom nele Definitivamente E o Overcoat é ok Ok, pronto Ok Também não é que seja assim do melhor Mas pronto Skill Link definitivamente é a melhor habilidade Mas eu gosto muito mais do Cluster Então para mim Cluster Número 3 Depois Passamos ao número 2 E temos aqui o Gyarados O qual eu estava para pôr em primeiro Sinceramente Por causa do Mega E porque eu adoro o Gyarados Sinceramente O Gyarados é brutal Eu Não sei o que é Não sei se foi por causa do episódio do SSN Quando o Ash e os outros Ficam no barco O barco A afundar-se E depois são perseguidos por Gyarados O tipo O chocante que foi na altura E é que o Gyarados sempre deu aquele medo E aquele mistério Quando eu era pequeno E é pá É brutal Em geral É competitivo e tudo Hoje em dia E mesmo o design dele hoje em dia Para mim é dos mais brutais que há no jogo Gosto muito do Gyarados Continuo sem entender o porquê do Flying Mas prontos Eu tipo Eu sei o porquê Eu sei que é por causa de Uma cena tipo uns dragões que há Acho que é Não sei se é na China Se é no Japão Mas é uma cena tipo de uma festa Prontos Entendo o porquê do tipo Flying Por causa de uma lenda Ou o que é Mas Não importa Simplesmente que O tipo dele Até que ficou muito bom Com o Water Flying É bastante interessante E é pá Este gajo é monstro Prontos Ele pode fazer um sweep completamente Também E Tem vários setups E tem muitos movimentos É muito versátil E é um monstro É isso mesmo É um monstro ofensivo Que está ali para destruir tudo Mesmo E o Mega dele É brutal Adoro o design do Mega Adoro o tipo do Mega também Ser Water Dark Obteres a opção do Mega Nas lutas Fazia com que ele fosse Um pouquinho mais versátil Já que podias apanhar Algum oponente de surpresa Ou ires para Mega E ires poder resistir Mais por exemplo Um ataque elétrico Ou uma coisa assim Então Havia sempre aquele Pequeno jogo De E agora O que é que vai acontecer Mas Definitivamente Garage Não está no 1 Mas o 2 É mais garantido Prontos Não ficou no 1 Por muito pouco Eu ia para pô-lo no 1 Mas no fim decidi Não pôr no 1 Porque no número 1 Temos que ter aqui O clássico Blastoise Sim É o inicial de canto É um clássico E pronto Eu no fim decidi pô-lo no 1 Mesmo Porque Eu adoro Blastoise É verdade Eu adoro Blastoise E Dos 3 iniciais O Vinasaur está em primeiro Porque literalmente Não tem nenhum outro De planta Que se destaque tanto Como ele Mas dos 3 iniciais É Charizard Blastoise E depois o Vinasaur Então Para mim o Blastoise Definitivamente Tinha que estar aqui No número 1 Ou número 2 Garantidíssimo Como eu digo A luta entre Blastoise E Garantid É muito renida Eu gosto muito Dos dois Por motivos diferentes O Blastoise É porque É muito versátil No sentido de ser Tanque Utilidades E o Garantid É um monstro ofensivo Então Motivos bem diferentes E o Mega Blastoise Ofensivamente também É pá Esquece O Mega Blastoise Sim Para Era tipo Tu tinhas o Blastoise Tanque Mais de utilidade E podias usar o Mega Que era mais O modo ofensivo Do Blastoise E eu acho que Isso era brutal E gosto bastante Do design Do Mega Blastoise Apesar da opinião De muita gente Tipo Só tem canhões Nos braços E é um canhão grande Mas gosto Tipo Está brutal Não me importa Eu gosto do design Ficou bem Muito melhor Que qualquer giganta Max Então Para mim está ótimo Perfeito E gosto do Blastoise Por isso Porque Ele é útil Como tanque E de utilidades E tem o seu Mega Bastante Ofensivo Com um design brutal Que eu espero poder voltar A ver em jogos No futuro Mas é isso É um inicial É um clássico É o rival do Charizard Eu adoro o Charizard Então é óbvio Que eu vou gostar Do rival também Porque o rival É Epic Só mesmo isso Prontos Então Parece estar no número 1 E se calhar Para muita gente Isto era tipo Uh é óbvio Não sei o que Mas tipo Não é porque Sejam os iniciais É porque Ir descartando Pois Podia ter sido o Gerard Nesta lista Perfeitamente Como eu disse É muito renido Mas Não queria fazer o feito Por o Blastoise em segundo Então No fim O Blastoise fica mesmo em primeiro Porque É o clássico É só mesmo isso E bom Esse é o meu top 5 De pokémons Tipo água de canto Já sabem como é que é pessoal Eu quero ver os vossos top 5 Nos comentários Ok Digam-me nos comentários O vosso top 5 Pokémons tipo água de canto Quais é que são os vossos favoritos Digam-me nos comentários Eu quero saber Espero que vocês gostem deste vídeo Pessoal Continuem aí com o apoio A série Não é assim tão apoiada Como outras no canal Entendo Mas Definitivamente Eu vejo o pessoal Que gosta da série E eu agradeço muito O apoio de todos Os que vêm estes vídeos E estão a apoiar Por isso Continuem Deem o vosso like Se gostaram Obviamente Se ainda não estás Suscrito ao canal És novo Pois já sabes Inscreve-te aqui no canal Para não perderes nada De pokémon E manteres-te atualizado Com tudo E eu vejo-vos a todos No próximo vídeo Pessoal Até lá Fiquem todos bem Grande abraço Stay Beast Tchau